Música Deixa comigo, eu sou o Carlos Batista, pode me chamar de Batista, boa tarde pra você. O nosso estúdio hoje está mais enfeitado, já estamos aqui recebendo a Lohana e também a Marcela, são as Musas do Guarani e também da Ponte Preta, já já nós vamos sortear aqui ingressos para assistir a Fórmula Indy, São Paulo Indy 300, aqui está Carlos Henrique Obate Pesado e também conosco hoje André Cruz, grande zagueiro André Cruz, jogou na ponte no Mila, 14 anos de Europa, seleção brasileira, já já vamos falar de derby. E também Leandro Boles, narrador da rádio Bandeirantes AM 1170, e nós vamos para o palco do derby. Jogo marcado para domingo, 18 horas e 30 minutos, Brinco de Ouro, Marcos, Luiz e o Cobrão, de Zé Marquinhos. Boa tarde pra você Batista, aqui o clima não poderia ser diferente, é de decisão, tem derby no próximo domingo aqui no estádio Brinco de Ouro. E você sabe que amanhã é o dia do goleiro, e daqui a pouco o Emerson, goleiro do Guarani, o nosso convidado aqui na tela da Band. Gente, o Infinity da Tim é muito mais vantagem, não é à toa que está todo mundo virando o Infinity, afinal com ele você tem internet limitada no celular pagando só 50 centavos no dia que usar. Dá pra acessar as redes sociais, ver e-mail, ler as notícias. E tem mais, você também pode enviar torpedos ilimitados para qualquer operadora pagando apenas 50 centavos por dia. E só paga no dia que usar. Aproveita e manda torpedo convidando seus amigos que ainda não são TIM para o Infinity. Não tem taxa de adesão e nem precisa se cadastrar. E pra quem gosta de um bom papo com o Infinity, você paga só 25 centavos pra falar ilimitado com qualquer TIM do Brasil. É isso mesmo, você pode falar ilimitado por apenas 25 centavos. Até tentam copiar, mas o Infinity é o único pra ilimitado de verdade. Então, meu amigo, se você ainda não é Infinity, compre logo o seu TIM Chip e aproveite. TIM, você sem fronteiras. Olha, estamos recebendo aqui a Lohana e também a Marcela. Vocês foram candidatas à Musa do Paulistano, é isso? E como é que foi o concurso? Foi legal, foi bom participar. E quem que venceu o concurso? Só termina o mês que vem. Termina o mês que vem? É, dia 3, agora é a final. Após o encerramento do campeonato. E vocês estão concorrendo, tem um site, tem... como é que é feita a votação? Então, tem o site do Gato do Paulistão, estava tendo os duelos de cada jogo para votar na partida, na Musa. Agora, está tendo ainda e as cinco primeiras colocadas levam pontuação para o desfile da final. Perfeito. E você, Lohana, participando do concurso, como é que está? Está legal? Está gostando? Estou, estou gostando bastante. E lá, entre as cinco, como é que vocês estão na classificação? Eu estou em quinto. Está em quinto? Estou em quinto. Então, divulga aí o endereço eletrônico para o pessoal votar. Qual que é? É o www.gatadopaulistão.com.br É isso aí. Daqui a pouco elas vão nos ajudar aqui fazendo o sorteio do pessoal que mandou e-mail para concorrer aos ingressos para assistir a Fórmula Indy neste final de semana. O ingresso, que está aqui comigo, é para assistir o treino também no sábado. Assiste o treino no sábado e no domingo assiste a corrida. E é, inclusive, um par. Portanto, você vai ganhar e terá o direito de levar um acompanhante. André Cruz está aqui conosco. André, um abraço para você. Prazer ter conosco mais uma vez aqui na Tela da Band. Prazer é meu, Batista. Falando um pouco a respeito de derby, você acho que andou jogando mais na seleção brasileira do que propriamente na ponte. Quantos derbys você disputou? Eu acho que dois ou três. Não foram muitos, não. E lembra de cabeça? Se ganhou mais, perdeu, empatou? Não, mas eu acho que teve uma vitória a mais. Eu acho que foram três derbys, foram dois empates e uma vitória. Se eu não me engano, ou se foram dois, foi um empate e uma vitória. Agora, ao longo da sua carreira, você disputou grandes derbys, partidas excepcionais, Internacional e Mila. Fala um pouco do que significa para o jogador a semana, os momentos antes que antecedem um jogo importante como esse. Bom, se tratando de um derbys, são duas equipes da mesma cidade, então uma rivalidade muito grande. Milan, Inter, Torino, Juventus, Sporting e Benfica. Então foram esses os derbys. E envolve a cidade toda, né? Então todo mundo fala. Então, por esse fator, o jogo fica mais nervoso, né? Muitas vezes, assim, um clube não vem bem, se tratando de grandes clubes, o clube não vem bem. Então aquele jogo passa a ser a salvação, a salvação da lavoura, né? Então é muito importante e isso aí deixa os jogadores mais tenso. A preparação muito maior, né? O treinamento mais focado, mais concentrado. E por isso se trata, no caso de vitória, uma vitória muito mais gostosa. E o CH daqui a pouco vai falar quem é que vai vencer o derby, né? A bola de cristal dele já está funcionando. Fácil. Ele já está pipocando, olha lá, amarelou. E o Bólez também vai dizer quem é que vai vencer o derby. Está lá. Cima do muro, olha. Olha lá, muretão. Eu só falo quando o Zé Arnaldo falar que vai vencer. É, vamos ao estádio Brinco de Ouro da Princesa, Marcos Aluísio Cobrão. Diz aí, Marquinhos. Olha, Batista, daqui a pouco a gente vai saber se os ingressos serão colocados à venda hoje à tarde ou amanhã. Possivelmente amanhã para as duas torcidas, tanto do Guarani quanto da Ponte Preta. E a expectativa é de casa cheia para o jogo do próximo domingo, o derby campineiro. Daqui a pouco a gente vai falar com o Emerson, goleiro do Guarani. Inclusive amanhã é o dia do goleiro. Mas ontem a Adriana Almeida, a repórter da Tela da Band, acompanhou o treinamento do Guarani aqui no estádio Brinco de Ouro. Vamos à matéria da Adriana. O Guarani passou de time desacreditado e candidato ao rebaixamento para a equipe que deu trabalho aos grandes. E está a uma vitória da final do Campeonato Paulista. Nosso time é um time muito unido, né, cara? E quando a gente vê um grupo unido assim, que todo mundo se fecha mesmo, é difícil de ser batido. Se o cansaço for levado em conta no derby, o bugre leva vantagem porque tem a semana cheia. Diferentemente da Ponte, que ainda joga na quinta-feira pela Copa do Brasil. A gente vai estar focado mais neles do que eles na gente, né? Porque eles vão ter um jogo no meio da semana, na quinta-feira. Mas eu não vejo muita diferença não porque essa semana passada também a gente teve um jogo contra o Botafogo no Rio. E conseguimos vencer o jogo do Palmeiras. Num clássico, qualquer detalhe faz a diferença. Muitas vezes é preciso ter tranquilidade para não colocar tudo a perder. Eu acho que a gente tem que estar tranquilo porque a gente não pode, de repente, entrar na euforia deles e ser jogador expulso ou alguma coisa assim. A gente tem que estar tranquilo porque a gente sabe como é o derby aqui, né? Então a gente tem que estar tranquilo para fazer o nosso melhor. Quando o lado psicológico é colocado em prática, a torcida pode ajudar. Depois do último derby, as diretorias dos dois times sinalizaram para um próximo jogo de uma torcida só. Mas os pontipretanos foram contra e conseguiram 5% dos ingressos. O que representa quase 1.500 torcedores visitantes. Se fosse só que a nossa torcida lotasse o estádio todo seria muito bom, né? Só apoiando o nosso time. Mas aconteceu que vai vir a torcida deles também, mas esperamos que a nossa torcida venha bem mais que a deles, né? E com certeza vai vir. E com certeza vai nos apoiar e isso que vai fazer a diferença. Bom, o Oziel está vivendo com a camisa do Guarani, talvez o seu melhor momento. E é claro que isso também ele compartilha com os seus companheiros. Emerson, você entende que o Oziel está correto na observação? Quer dizer, tendo o apoio da torcida, vai funcionar como o décimo segundo jogador no derby? Não, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Eu acredito que sim, cara. Que a torcida é sempre fundamental para uma partida, principalmente num clássico, né? Um clássico, um derby. Eu vejo que vai ser muito importante para que nos empurra do início ao fim desse jogo. E amanhã é dia do goleiro, né? Qual o presente que você gostaria de ganhar? É, amanhã é dia do goleiro. A gente fica feliz porque as pessoas só lembram do goleiro quando tem falha, essas coisas, né? Mas a gente fica feliz que amanhã é dia do goleiro. E nada mais, nada menos que um presente à classificação no final de semana, né? Mas a gente vai trabalhar muito para que isso aconteça. Sei o Wellington Monteiro e o William Favone. Como suprir essas ausências, hein? Olha, a gente sabe que são jogadores fundamentais, né? Jogadores que fazem a diferença, né? Então, mas nós temos jogadores também que podem entrar e dar conta do recado. Nós temos não um time, nós temos um grupo. E o grupo já provou que é forte, né? Quando todo mundo está focado, está interessado, está no intuito de só vencer, eu acho que nós não medimos consequência nem esforço. Nós vamos até o final lutando para que as coisas aconteçam. E os jogadores que vão entrar, vou ter certeza que a gente vai poder dar moral, motivação para eles, para que eles possam render o que eles podem. Bom, Batista, aqui na tela da Band, o paredão do Guarani, o goleiro Emerson, Batista. É isso aí, grande Emerson. Um abraço para você, obrigado por atender aqui a reportagem da TV Bandeirantes. Está tudo bem, Emerson? Boa tarde, Batista. Boa tarde a todos os convidados aí. Está tudo jóia assim, Batista. Um abração. Nós estamos recebendo a Marcela, Marcela é candidata à musa do Guarani no Campeonato Paulista. Você está com o monitor aí ou não? Sim, sim, estou com o monitor aqui. Vamos dar uma geral aqui para você dar a nota para a Marcela e ver se você recomenda aí para o pessoal votar nela no Campeonato Paulista, está bom? Enquanto você observa, o Batista é engraçado, né? Porque ele está lá com a Marcela, com as gatas, o Paulistão, e a gente está aqui com o Celso. Ele está de brincadeira, o Batista, né? O Batista, com todo o respeito, essas mulheres, você quer me desempregar, né? Mas você está de parabéns aí, você está bem servido aí no estúdio. É, mas é o seguinte, a sua patroa, na verdade, tem que entender, né? É verdade, os seus olhos não tem como vedar, não é verdade? Você está vendo, não é isso, Emerson? Não, exatamente. As garotas são garotas bonitas, mas a minha esposa é linda, viu? Que medo é esse, hein? Eu acho que você apanha de toalha molhada em casa, hein, Emerson? Não, não, é que minha esposa é uma guerreira, é uma abençoada, eu só tenho que agradecer a Deus por ela ser uma mulher dedicada. Vamos lá, CH, a sua pergunta é o Emerson Goleirão, que arrebentou na partida contra o Palmeiras. Ah, ele está arrebentando, não só ele, como o time do Guarani. Emerson, eu queria que você falasse da ausência dos dois volantes, que é justamente o posicionamento à frente da zaga tão importante, que vem tão bem no campeonato. Nem o Monteiro, nem o Favone vão jogar o derby contra a ponte no domingo. Um abraço. Um abraço. Bom, como eu disse, jogadores fundamentais na cabeça da área ali, que fazem a diferença, né? Mas nós sabemos que tem jogadores também que podem entrar e dar conta, como, não escalando, né? Mas temos volantes ali, como o Rafael, como o Bruno, né? E tem outros ali ainda, né? Então, a gente fica contente ali, porque entrar ali dentro, o grupo ali, o time ali, vai poder estar dando suporte para ele, confiança para que eles possam render. Mas são jogadores que fazem diferença, sim. Olá, Boles, a sua pergunta é o Emerson. Ah, beleza. Emerson, um abraço para você. Gostaria de saber sobre essa parada. O Guarani não joga nesse meio de semana, a ponte joga na quinta-feira. Na sua opinião, isso é bom, é ruim? Você queria que o jogo já acontecesse logo? Como é que você encara essa situação, Emerson? Um abraço. Boa tarde. Bom, olá, Borges. Claro que a gente gostaria que esse jogo fosse hoje logo, né? Para matar logo, né? Fica uma semana, uma semana aí tensa, uma semana de muita concentração, de dedicação. Mas nossa equipe está bem focada, está bem concentrada para esse jogo. Sabemos que o time rival tem um jogo nessa semana, mas eu creio que no final de semana também não vão atrapalhar eles, porque na semana passada eles tiveram um jogo no meio da semana e contra o Corinthians fizeram um grande jogo. Mas eu acredito que não vai ser desculpa de que vai haver um grande jogo no final de semana. Valeu, Emerson. Um abraço para você e parabéns pelo dia do goleiro, tá bom? Valeu, Batista. Um abraço. Legal. Muito obrigado. Está aí o grande Emerson. Vamos lá, Marquinhos. O time do Guarani que começa o derby, domingo, seis e meia. Olha, Batista, definido ainda não está e com certeza o Vadão vai levar a dúvida até momentos antes da partida. Exceção a essa dúvida já colocada por nós, força máxima. Com Emerson, Oziel, Neto, Domingos e o Bruno Recife, esta dúvida com ausência do Elton Monteiro e também do Favone, mais a presença do Fábio Bahia, do Danilo e do Fumagalli na frente, Bruno Mendes e Fabinho. É o Guarani quase pronto para o derby do próximo domingo, Batista. Então você foi demais, hein, Marquinhos? Para tirar um 10, dá o cardápio aí. Você vai gostar, talharinha putanesca, Batista. O quê? O que é essa aí? Nossa! Talharinha putanesca, Batista. Ah, vai você também, hein, Marquinhos? Tá bom, Batista. Um abraço. André Cruz conhece, viu, Batista? Conhece. 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 A gastronomia italiana é uma das melhores do mundo, né, André? A cozinha italiana é boa. A brasileira não fica atrás, não. Não, sem dúvida. Mas o que você mais gostava lá? Você morou quantos anos na Itália? Cinco anos e meio. Cinco anos e meio. Cinco anos e meio. E o que você comia mais lá? Massa, de todo tipo, né? Nápoles muito peixe, Milão já... Carne, peixe, muita massa. Pizza não era muito chegada, não. Nápoles é famosa por causa da pizza, né, mas eu não comia muito, não. É verdade. O André, você jogou na Ponte Preta, o Emerson recomendou a candidata do Guarani, né, para ser votada a musa do Campeonato Paulista. Então nós vamos dar uma geral aqui na Lohana, que é a candidata da Ponte Preta, para você recomendar. Não, mas a gente está vendo as duas, são muito bonitas, né, fica até difícil de escolher. É, põe a Lohana. Aí, beleza. Aí, pode recomendar, André. É, melhor ela, melhor ela do que eu, na imagem, né? Melhor ela do que qualquer um aqui do estúdio. É que é para você recomendar, nós temos que mostrar o que você está recomendando, não é verdade? Não, está aí, está recomendado, a nota 10 para ela. Vamos votar, vamos votar na Ponte. Aquela velha história, uma imagem vale mais do que mil palavras, né, pessoal? Com certeza, com certeza. É isso aí, olha, gente, nós vamos para um rápido intervalo. Já, já tem Neto Locke, o Boca Larga, aqui na tela da Band, com os donos da bola a uma em ponto. E daqui a pouco vamos falar da Ponte Preta. Fique ligado. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego.